Isso aqui é pro cara tirar a calcinha pela cabeça Eu conheço um grupo brasileiro que fala disso Pois bem, cara Alguns hackers foram presos há algum tempo atrás Vou lendo essa matéria aqui Aqui, quem não sabe, é um programinha que eu vou disponibilizar pra vocês Ele fica puxando essas matérias pra mim Chama minha atenção qual matéria eu vou ler A Rússia condena membros de um grupo chamado Revil Lembra? Naturalmente, eles foram condenados mais ou menos 6 anos, 5 anos e meio Só que você tem que lembrar que eles já cumpriram um ano encassetado Eles foram presos por volta de 2022 E pra você que acha que isso aqui é guerra da Ucrânia e tudo mais Cara, existe uma lei internacional É lógico que tá estranho Geralmente a Rússia beneficia o grupo dos ursos, lembra? O grupo siberiano Mas o grupo do Revil foi condenado Tem alguma coisa por trás disso Bom, vamos lá A Rússia condenou 4 membros, então Do Revil, a mais de 4 anos de prisão 5 anos e pouco, 6 anos, algo assim Também conhecido Sodin Sodinokib Eu já noticiei desses caras aqui Pra quem não sabe, eu noticio matérias já faz mais de 4 anos Eu estou noticiando desde... Inclusive bateu com o ano que tá aqui Desde 2019 eu estou noticiando Tá? É... Você deve estar se perguntando Cadê os vídeos do canal? Bom, eu apago os vídeos com frequência Tá ok? Então se inscreva no canal Curta e compartilha, hein? Bateu o vídeo aí, assiste Porque eu vou apagando Não espera pra ver final de semana, não Não vai tá lá, não Então o Revil, né? Ele foi lançado por volta ali de 2019, tá? Em menos de um ano A gangue se tornou um grupo de ransomware Mais prolífico Adoro quando se usa esses termos hackers A natureza Prolífico Adoro essas coisas Notório Pedindo os maiores pagamentos, né? De resgate da época Inclusive eu achava nessa época Que os caras não atualizavam os ransomwares deles Pra pedir uma quantidade boa Porque o Bitcoin só subia o preço Eles pediam o Bitcoin E o Bitcoin só subia o preço Só subia o preço Só subia o preço E a merda Eu tinha... Dos valores eram muito altos Que eles cobravam, cara Impressionante Tá? Bom O Revil em 2021, né? Atingiu ali 1.500 empresas Ao longo do mundo E tal Só que Aí o que aconteceu? Eles Começou a bater Água na bunda, né? É normal Todo grupo hacker Água bate na bunda, tá? Significa que ainda tá Como eu posso dizer Ainda tá bem A água só tá batendo na bunda Mas tá subindo Naturalmente Vamos ter um problema aí Aí para Para as operações Legal Saber parar é importante, tá galera? Saber parar Principalmente quando você tá na alta Grupo hacker Que não sabe parar Quando tá na alta Vai rodar Tô falando sério Você que pretende montar um curso hack Um curso hack Pode montar, porra Eu te dou apoio Mas se você Tiver montando um grupo hacker Também Fique sabendo, cara Eu Tenho que saber parar Até na alta Tá? No entanto Eles sabiam que a aplicação da lei Passaram Violado Servidor Quando Restauraram a backup A polícia já tinha Antes deles pararem Infectado eles E aí naturalmente Bom Eles restauraram a backup E restauraram o link Da polícia com eles Aí eles foram pegos Aproximadamente ali Volta de 2022 Quem pegou foi o Serviço de Segurança Da Rússia O clássico FSB Tá? É meu amigo Levou a prisão de 14 membros Mas 4 ali Eram os Os que Os que estavam Ataque aos 25 endereços E apreensão de 6 milhões Opa Isso aqui Isso aqui Na mão do Hum Vira soldadinhos Em campo de batalha Putz É mal Foda É triste Dos 4 4 anos e meio 5 anos 5.5 anos 6 anos Isso aqui me surpreende Por quê? É o único APT Hacker Na Rússia Que realmente Foi preso Cara Será que esses caras Não tinham Carta na manga? Vou dar uma dica Pra você Se você quer montar Um curso Hacker Eu te ajudo Caralho Se você quer montar Um grupo Hacker Tá? Você tem que ter Carta na manga Com os políticos Da sua região Não tô brincando Seu primeiro papel Naturalmente Desculpe Seu primeiro papel Importante É conseguir Como eu posso dizer assim Trunfo Para que Naturalmente Caso você seja preso Você consiga ser solto Tá? É o caso do Patrick O caso Do hacker De Araraquara Né? Ele tem o Kassab na mão É o Kassab Então ele tá safe Né? Tá safe E agora ele tá safe Tá? Considerou todos os 4 Culpados Né? Circulação legal Meio de pagamento Também considerado Culpado por Distribuir malware Outros 4 membros Serão agora Julgados Em um processo Separado Por acesso Legal A informação De computadores Que vai dar um pouquinho Mais pra eles Tá? Ou Vocês sabem Que os russos Prenderam os ursos Tá? Deu um grupo Chamado ursos Tá? Na Rússia Prenderam E depois Soltaram eles Prenderam todos Depois soltaram Deram penas bem altas Depois soltaram E esses caras Participaram Por exemplo No início do ataque Ali Na Ucrânia Já tinha iniciado O ataque à Ucrânia Tá? Mas naquela fase inicial Esses caras Participaram De Ataques De DDoS Olha Eu acho Que o know-how Em DDoS Pode ser Uma boa Pode ser Uma boa moeda De troca Pra você escapar Amigos Porra Logo DDoS Que a galera Critica tanto Foda